Ai, para, para, para! O professor vem aí! Enganei vocês! Ai, menina, bom! Você é muito bom, meu meu! O meu irmão, o meu irmão! Por que? Olha que salta! Achei! Para, para, para! O professor vem aí! Engadei vocês de novo! Ah, mamãe! Olha essa, mamãe! Olha essa, menina! Dá licença! Dá licença! Não vai chegar agora! Senta aí, sai daqui! Olha só como eu tô bom! Pra você não me atrapalhar! Não, 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 não! Para, para! Agora sim, o professor vai! Não, aqui, nada, aqui! Não, não, não! Não está chegando! Não, isso é mentira! Não sejam burros! Não percebem que ela quer enganar a gente! Ela quer que a gente caia outra vez! Ai, Chaves! Você devia se comportar bem! Principalmente com o professor Girafales, que é tão boa gente! Boa gente e uma alva bem redonda! Se fosse boa gente, não teria deixado a gente no outro dia sem recreio! Espera aí! E se fosse boa gente, não teria te dado zero outro dia na lição de aritmética, burro! Espera um pouquinho! E se fosse boa gente, também não teria te dado zero em geografia! Mas o que é que você tá falando? Muito bonito, Chaves! Muito bonito! E olha que eu ainda nem lavei o rosto! Parece mentira! Não posso me atrasar cinco minutos para a aula... sem que a sala se transforme num estádio de futebol! Viu só, Chaves? Eu disse pra você se comportar bem! E você também se portou mal! Eu? Sim, você! Não chora, Kiko! É melhor você contar para sua mãe! Topes! O que você disse? Nada, professor! Eu estava estudando a lição! Eu estava estudando a lição! É um instável estudante da lição... Malitia, volte para o seu lugar. Vamos fazer a chamada. Onde está a lista? Estou aqui. Você é a lista? Mas que menina burra. Sua chata. É que eu já sei que sou a primeira da lista. A lista está aqui. Eu vou fazer a chamada. Atenção, por favor. Candidata. Aqui estou. Não se diz aqui estou. Se diz presente. Ah, presente. Bom, Chaves. Aqui estou. Presente. Elizabeth. Ah, presente. Godinez. Godinez. Godinez! Sim, professor. Estou fazendo a chamada. Ah, presente. Malitia. Presente! Nho-nho. 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 Nho-nho, não chegou? Presente, professor. Presente. Desculpe, professor, eu chegar tarde. Mas é que este senhor me trouxe andando em vez de me trazer de metrô. Porque o metrô tem limite de carga. Aquele é grande desse tamanho. Não cabe. Silêncio. Bom, com licença. Até logo, Sra. Madruga. E você, Nho-nho, vá para o seu lugar, por favor. Sim, professor. Bom, por que você senta em cima de mim? E você, por que você senta na minha cadeira? Quem disse que essa cadeira é sua? A cadeira é uma vazia. Eu me sento aqui. Silêncio. Silêncio. Por muito pouco, quase nos faz um purê de Chaves. Chaves! É porque eu não gosto que ficam dando risada de mim. Todora, Kiko, vai contar para sua mãe. O que você tem com isso, hein? Se não ficar se metendo... Silêncio, Chaves. O seu castigo é ficar sem recreio. Sempre eu. Sempre eu. Terminado o incidente. Vamos continuar a chamada. Senta aí, vai. Senta. Vá para o seu lugar. Sim, senhor. E tudo por culpa dessa almôndega. Você quer me deixar continuar a chamada? Sim. Mas você vai ver na saída, viu? Olhe ele, olhe ele, olhe ele. Chaves, eu estou vendo você. Vendo como se ele me tapa todo? Você vai ficar quieto ou não? Já estou quieto. É ele que está falando aí. Calado. Ouviu? Já me calei. Já disse para se calar. Mas eu não estou falando nada, viu? É ele que está. Silêncio. Mas eu não estava falando, não. O senhor... O senhor me disse para não falar. Cale-se. 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 Você me deixa louco. Já basta. O próximo que falar ficará sem recreio. Vou continuar a chamada. Pops. Pops. Pops, por que não responde? O senhor disse que o próximo que falava ficava sem recreio. O dia em que fizermos um concurso para ver quem é o mais tapado da classe. Presente. Não vai ser preciso nem concurso. alf Jessica Doutor Leo Meisa de Fácil Cale-se. E aí Doutor Eu sei